Cada um ganha a vida da forma dele deitei E ninguém te explica, né? Meu chefe, 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 é por nós Adi, 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 Adi Mas você que tá sempre pausado no bancho Não tá velho dele já demais Pra pensar como terminou meu emprego Com a vida e encontrar lá no bancho Bem mais velho, nem vende nos pais Tem copas chinelas e a mãe Um xe, 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 xe que ele me Já mais velho, meu chão, não gosta de ser um bala Ele é até no incosta Ele gosta da rolódi de jimmy da flaca de Mambu Ele vai lá a selmo Ele é troca sel e libera, elevo, a culpa de que eleva do e coulo So escouco bebe Não é sarrae ca filem é gosta de bebe Gosta de coumé Gosta de fumant Gosta namorade Essibali é Cê, 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 você que lê mente, tem que lê mente, tem que lê mente E nós, mas você pensaste que eu não bato bem, pensaste que minha manga acabou Pensaste que me derrotaste, eu não bato bem com o filho dele Baixa, 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 baixa E venga, eu não me dou, que vai Caranguejo, 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 meu cota lhe dá Caranguejo, 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 meu ninguém lhe dá Caranguejo, 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 meu eu que lhe dá Caranguejo, 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 os trabalhos da broia Baixa, 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 baixa A noite, não me dá paz Caranguejo, caranguejo, aranha, vai Caranguejo, aranha, vai Caranguejo, caranguejo, aranha, vai Sous limite, para, solta o pote nos mestres Música 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 Música